Olá, tudo bem? Aqui o professor Aslan Jones. E nesse vídeo, você vai conhecer por dentro o curso de conferente de Mercadoria e Logística. Assim que você receber o acesso, você vai ser redirecionado para essa plataforma aqui. Lembrando que você pode estar fazendo pelo computador ou pelo aplicativo utilizando o seu celular. É assim que você receber o acesso, aqui tem o primeiro módulo, que você vai estar assistindo a cada aula dessa aqui e também com as leituras complementares. Tem o segundo módulo também. Passando aqui, vai ter o terceiro módulo. E aqui, alguns bônus, como por exemplo, esse de introdução à administração, que você vai estar fazendo também. Mais materiais, que no caso é o material complementar do curso. Aqui tem outras aulas também. Olha só, mais bônus. Bônus em qualificação em logística e também bônus em qualificação em segurança do trabalho. E aqui, eu tenho as declarações finais e explicação de como baixar o certificado. Lembrando que você também vai ter grupo de alunos. Assim que você acessar, tem a apresentação, material em PDF para baixar, grupo de alunos. Aqui é pelo Telegram, que você vai participar. E aqui, informações sobre o acesso ao curso, caso você perca. Eu vou clicar aqui, para você ver como vai abrir a aula. E lembrando que, para emitir o certificado, você vai precisar ter 100% de progresso no curso. Aí você vai passando a aula aqui, conforme você for assistindo. Aqui tem a primeira explicação. E aqui você vai colocar sempre próximo. Aqui mais informações. Aqui você faz avaliação na estrela. E, consequentemente, você vai para a próxima, né? Você vai avançando. Então, fui para a próxima página, onde temos materiais. E aqui você pode clicar e fazer o download dos materiais. Conforme você for avançando, você vai vendo outras informações. Como, por exemplo, aqui sobre entrar no grupo, que vai ser no Telegram. Agora, eu vou no módulo 1. Lembrando que você vai ter que ter 100% de progresso, né? Para emitir o certificado. Aqui a aula. Primeira aula, né? Aliás, do módulo 1. Você assiste ela. Ela vai marcar automaticamente. Ou você pode marcar manualmente. Aqui tem a avaliação que você vai fazer. Você vai executar para assistir a aula. Tá? Vou pausar aqui. E, consequentemente, você vai só avançando. Dessa forma que você vai fazer o curso. Tá? Aula por aula. E acompanhando o material. Uma coisa interessante aqui, é no módulo material complementar. Onde deixamos aqui, ó. Do lado. Currículo. Dicas. É... Também. Como fazer ele. Objetivo, né? Bem claro. Modelos que você vai ter. Aqui explicação de cursos de qualificação. E também. Para você acompanhar mais aulas em nosso canal. E a gente explica tudo isso aqui para o aluno. Dentro do curso. Então, o curso é dessa forma aqui, ó. É flexível. Tá? Você vai poder estudar a qualquer momento. É com acesso vitalício. Então, mesmo que você obtenha um certificado, você pode estar acessando o seu curso. E lembrando do suporte que tem dentro do curso. No grupo de alunos. Onde está o professor também. Para você tirar suas dúvidas. Referente ao assunto estudado. Então, é bem flexível mesmo. E você vai poder assistir a qualquer hora. E também de qualquer lugar. Utilizando aí o seu celular. Forte abraço. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.